Olá Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá batendo um papo comigo aqui a Lu Soares, ela é fundadora da Pitch Up Brasil. A gente vai falar um pouquinho desse produto que é um sucesso na mulherada, né? Que é só trabalhada no bumbum aqui, né? Esse aqui que é o do bumbum? Esse aí é o do bumbum. Ah, obrigado você ter vindo aí bater esse papo comigo, viu? Lá de Jaraguá. Isso mesmo. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. É bom lá? É bom. Ah, eu vou conhecer um dia. É uma cidade que tá em expansão. Em expansão? Ah, é uma cidade. Ela também é empresária, multi-empresária, né? Que também é do mercado de seguros, né? Tem uma história bem legal que você vai conhecer já já. Mas deixa eu dar o recado aqui do nosso patrocinador. Se você tá precisando vender mais na sua empresa, mesmo sendo eu empresa, você quer vender mais, precisa vender pra ficar rico. Você tem que conhecer a G Braidot, que é o braço educacional do Gabriel Braidot, que é meu amigo, eu conheço, eu sei quanto ele é bom e vai te ensinar a prosperar. Como? Ah, truquezinho de venda? Ah, ele vai me ensinar roteirinho de venda. Nada disso. Ele vai instalar na tua empresa um processo comercial. Mas não é instalar um software. Ele vai criar e gerenciar com você um processo comercial de vendas, aonde você vai construir com certeza mais riqueza e prosperidade. E depois você pode investir no mercado financeiro, em Airbnb, onde você quiser. criar uma marca de produtos revolucionário. Isso tudo se você aprender a vender mais. Ninguém tá dando bola pra vendas na sua empresa. Tá preocupado com marketing, tá preocupado com um monte de coisa, mas o processo comercial sempre é deixado de lado, é meio jogado e vamos ver no que dá. Então se você quer aprender rápido como fazer a sua empresa prosperar, não deixa de clicar no QR Code na tela ou no link da descrição que ele vai te dar meia hora de mentoria gratuita. E tem mais, aqui a cereja do bolo, você conhece o Gran Cardon? Gran Cardon é um multimilionário que fez uma fortuna ensinando vendas e prosperando com vários negócios, investidor. Então clica agora no QR Code na tela, link na descrição porque ele é o único cara que tem os direitos do Gran Cardon aqui no Brasil e tá trazendo esse conteúdo pra você de graça, tá bom? Vai lá, não deixa de conferir. Bora aqui pro papo e essa mulherada, curte, esse foi o primeiro produto ou não foram todos? Os três juntos. Os três juntos. Nosso carro-chefe é o Bungu Up, focado na bunda da mulherada. E você criou a marca faz quanto tempo? Faz em um ano agora. Um ano? Um ano. O lançamento do produto faz 90 dias, né? 90 dias. Mas a marca eu já criei há um ano atrás, teve todo o processo de Anvisa, né? De aprovação do produto e teste de eficácia comprovada e tudo mais. Então, por se tratar de produto vegano, cruelty free, sem parabéns, sem petrolatos, então, teve toda uma série de procedimentos, né? Na Anvisa, pra aprovação e como esse produtinho aqui, ele é de grau 2, então demorou um pouquinho mais ainda, né? Devido aos ativos dele que tem um nicotinato dentro, então ele acaba sendo um processo um pouco mais moroso. Mas o que ele faz na mulherada, assim? Qual que é o intuito? E que estágio a mulher tem que estar e o que ele vai fazer? Ele não cresce a bunda, tá? Ele não faz um milagre. Não faz um milagre, não. Ele é de tratamento, né? E combinado com uma alimentação saudável, com uma rotina de exercícios físicos, então ele te ajuda na melhora da pele, né? Pra celulite, pra flacidez, a foliculite, né? Usando esse produtinho aqui, que é o Sugar Up, que é um esfoliante. Então você usa primeiro ele e depois esse aqui, né? Os dois juntos, ele tem um efeito maravilhoso, um resultado maravilhoso em relação à foliculite, tá? Que é aquelas bolinhas que as mulheres têm no bumbum, por ficar muito sentados, a calça jeans, então acaba tendo umas bolinhas indesejadas ali no bumbum. Então o tratamento com esses dois produtinhos em três dias você já vê o resultado. Três dias? Em três dias. Nossa! Todo produto ele é voltado pro tratamento, né? Ele não é somente um creme hidratante que você vai usar ali e vai te dar um cheiro de pêssego, porque todos têm essência de pêssego dentro, né? Vai te dar só um cheiro. Não, ele é um creme de tratamento, ele é voltado pra realmente ele fazer com que o seu bumbum fique cada dia mais lindo. Ah, isso. E o outro, o terceiro produto? O terceiro produto é o Fit Up, é esse aqui. Esse aqui? Esse. Esse, ele é o pra região do abdômen daí, né? Ah! Tá, esse aqui é o queridinho. É o que eu quero. Esse é o queridinho das meninas que malham. Não só menina, menino também. Não, porque eu falei, já quero esse aqui, esse aqui eu vou pegar pra mim. E ele auxilia também na redução de medidas e também na estrias, né? Não tem estrias no abdômen, mas o que hoje é o ativo dele que mais, como é que eu posso dizer assim, que mais dá resultado mesmo é uma alga chamada Scopariane, que ela é uma alga importada, né? Que eu cuidei muito pra, na hora que eu montei a fórmula pra ter essa alga dentro, porque eu sei que ela realmente, ela dá o resultado na estria, tá? Então, é um produtinho assim que tá revolucionando aí o mercado em relação ao tratamento de estrias no abdômen. Principalmente depois da gravidez, que a mulher fica com bastante estria na barriga pelo fato de esticar, então ele auxilia bastante na redução da celulite, ele clareia, da estria, desculpa, ele clareia também as estrias e também faz com que firme a pele também. Pelo fato dele ser vegano, então pode ser usada tanto por grávidas quanto por lactantes também, né? Então ele não tem nenhuma contraindicação. Então esse aqui é o queridinho de quem vai pra academia também, né? Você passa ele e depois coloca uma cinta, né? E ele vai fazendo uma contração. Faz uma contração. De pele. Ele faz com que você elimine líquidos, né? As toxinas, né? Utilizando dessa forma, né? Com a cinta na academia. Então ele tem inúmeras funções pro abdômen, tá? Eu te trouxe aqui muito pela tua trajetória, pela tua transformação que eu acho que chegou na marca, né? E eu acho que isso tem muito valor. Eu gosto muito de trazer pessoas aqui que tem essa transformação, né? Você teve esse processo de... Você falou uns dois anos, você estava me contando uns dois anos atrás, né? Estava acima do peso, não estava se cuidando. Como é que foi? Você estava tocando a outra empresa. Já vamos falar logo aqui. A outra empresa de seguros, né? Onde você começou bem jovem. A IPEN de seguros, é. Tenho 27 anos a empresa lá em Jaraguá. Ficou muito tempo dentro de uma concessionária, Fiat, né? E hoje ela faz 10 anos que a gente tem a nossa série própria. E a gente está revolucionando também o mercado de seguros aí em Santa Catarina, né? E há uns três anos atrás, eu tive um processo de transformação. transformação no meu corpo, né? Estava gordinha mesmo. E daí precisei cuidar um pouco mais da minha saúde, senão eu ia deixar meu marido rico. Não, você prefere ela, né, cara? Então. Então eu tive que correr atrás do prejuízo. Mas qual foi o ponto de você falar, preciso mudar agora? Olha, quando eu me tornei sócia da Unimed. Como assim? Eu ia todo dia para a Unimed. Chegava lá e dizia, lá vem a louca do... Aquele negócio de ansiedade, de síndrome do pânico, de tomar um monte de remédio, de achar que estava morrendo, de achar que... Depressão. Tudo. Mais um pouco. Então, quando eu tive um atendimento de uma pessoa na Unimed, ele falou para mim assim, ó, ou tu acorda para a vida ou tu vai deixar tua filha órfã. Foi o choque que você tomou, foi de um médico. Foi, foi de um médico. Foi um choque do médico amigo meu. E aí, daí ali, busquei um profissional, um personal, né, que teve, assim, muita força de vontade também em me ajudar e fez com que eu mudasse completamente. Então eu tinha 23 quilos a mais do que hoje. Nossa. E não se cuidava, alimentação, tudo era só remédio, depressão. É, era, tipo, eu sempre fui muito vaidosa, né, tive aí minha trajetória toda como concurso de beleza, garota verão, miss e modelo e tudo mais, né, então sempre me cuidei muito. Então depois, quando a idade foi chegando, tive filho, então a gente acaba, né, pelo processo também de loucura profissional, né, acabei deixando para trás um pouco os cuidados. Mas, como eu te falei, aí quando foi para o lado da saúde, que começou a afetar realmente o meu psicológico, aí eu resolvi acordar para a vida e hoje estou aqui. Você atribui a essa queda, vou chamar assim, ao trabalho, ao estresse do trabalho? Foi. Foi o acumulo de trabalho, pelo fato também de eu estar saindo de dentro de uma concessionária, onde a corretora sempre foi lá dentro, né, da concessionária a vida toda. Então foi aquele medo de ir para um outro lugar onde não tinha aquele fluxo de cliente, onde não tinha aquele fluxo de pessoas, né, possíveis clientes, né. Então eu acabei... Ficando, dando uma ansiedade porque você não estava vendo o mesmo movimento. Exatamente. Então acabou que tudo deu certo no final, porém daí eu já estava, já estava estraçalhada. Já estava... Já estava gordinha, já estava sem vontade, sem ânimo, para nada, entendeu? Aí foi onde nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos em 2018, onde eu comprei. Um pouquinho antes da pandemia. É, um pouco antes ali, em 2018, 2019, não lembro bem. Eu comprei o tal do produto lá que me ajudou no meu processo de emagrecimento, no meu processo de firmeza da pele e tudo mais. Então eu resolvi criar um produto semelhante àquele que eu comprei lá nos Estados Unidos. E por isso que hoje eu tenho a Pitch Up, que ela é totalmente inspirada na minha transformação. E por isso, né, isso que é o mais legal. E é o que eu quero fazer com todas as mulheres que estão vendo nós aqui hoje. Eu quero transformar todas elas. Sem segredo industrial, lógico, você não vai me contar esses detalhes, mas você trouxe o produto e pensou, tá, porque você não é do ramo, né. Você não era do ramo. Aí você, de repente, fala assim, vou criar uma marca junto comigo, né, porque você acaba inspirando a mulherada. Vou criar uma marca onde eu vou trazer esse produto e aí você foi... Que é muito doido você falar assim, não, eu adorei esse produto, agora eu vou fazer algo parecido e desenvolver isso. Como foi esse processo? Então, foi uma loucura mesmo. Eu sempre falo que a Pitch Up nasceu realmente de uma noite mal dormida, né. Então, eu pensei em algo que eu pudesse fazer para transformar vidas. Então, assim, a Pitch Up não foi criada com o intuito só do financeiro, né. Porque já, relativamente, já... Já estava resolvida. Já estava resolvida a minha vida, né. Tanto é que meu marido agora briga comigo e fala, por que que tu foi se meter nesse negócio? Já tinha vida ganha, viajava todo final de semana, não se preocupava com nada e blá, blá, blá. Não, não, eu ainda tenho uma missão nessa vida. É, a realização, né. Que é a minha realização pessoal em relação ao meu físico, ao meu corpo, à minha saúde, né. E também, como eu te falei, trazer uma inspiração para as mulheres, né. Sim. Então, por isso que nasceu a Pitch Up. Então, ela veio realmente de um desejo de transformar, né. Então, quando eu criei a marca, foi uma coisa bem louca, assim, do dia para a noite, realmente. Então, isso eu quero saber. Esse detalhe aí, esse momento. A criação da marca foi realmente do dia para a noite. Eu pensei no negócio, coincidentemente, eu tive um evento que eu fui e uma pessoa chegou para mim e falou, Lu, por que que você não cria uma marca de creme de bunda? Literalmente isso. Sim. Eu falei, sabe que eu já tinha pensado em alguma coisa, né, em relação a isso, mas não tinha saído do papel, tipo assim, não tinha saído do, né, não tinha até projetado o negócio, mas... Era aquela coisa que você falava, que todo mundo falava, eu tive essa ideia, mas ninguém faz. É, mais ou menos isso. E quando a menina chegou para mim e falou, ela disse, ah, eu tenho todos os caminhos porque eu trabalho numa indústria de cosméticos. Ah, começou a rolar a sincronicidade do universo ali. Exatamente. Foi mais ou menos assim, foi... Tudo se encaixou. E isso foi um dia de noite, outro dia de manhã eu já acordei já pensando no nome. Ah, você já acordou com o nome? Já, já. Ah, qual vai ser o nome? Não, o nome vai ser algo relacionado a pêssego, porque, né, ele... É isso que eu ia perguntar, por que que o pêssego... Formato da bunda, né, então... Ah, olha só! O formato do bumbum. Então, foi a inspiração do nome Pitch Up e veio dali, né. Então, ah, o Pitch por quê? Porque é pêssego, né, em inglês. E o Up e bunda pra cima, o bumbum pra cima. Então, foi assim que surgiu o nome Pitch Up e aí, em seguida, já chamei uma outra menina que fez toda a parte do design pra mim, Camila. Foi muito legal. E ela me ajudou muito na criação das embalagens, no nome dos produtos também, né, o bumbum up, então, o quê? Né, pro bumbum, o Pitch Up, pelo fato de estar relacionado à academia e o Sugar Up pelo esfoliante, né, apesar de que ele não tem nada de açúcar na composição, porque ele é vegano, né, mas nós colocamos o nome Sugar pelo fato de ser um esfoliante, né, e com uma pegada bem fã, né, tem umas frasezinhas aqui que tá um up na sua pele, né, aqui já no bumbum a gente já tem uma outra pegada do que tá um up no seu bumbum, né, então se você abrir a caixinha aqui também você vai ver que cheguei, serei o seu mais novo aliado na busca pelo seu bumbum perfeito. Ah, que legal. É, me use sem moderação, né? Deixa eu mostrar aqui pra câmera aqui, dá pra ver, Duda? Show, hein? Vai toda uma embalagem, acho que você conseguiu juntar tudo certo, assim, na minha opinião, né, o design da marca, o produto, né, não fazer uma linha de produto tão grande e ainda ter você por trás, eu acho que você acertou muito, por isso que tá fazendo esse sucesso todo em tão pouco tempo, né? Nós pensamos muito no... Posso abrir aqui? Pode, pode. Nós pensamos muito... Olha que legal! Esse é esfoliante, sente o cheirinho. Ô, Duda, olha que barato! É tipo uma... Uma geleia. Uma geleia. Dá vontade de comer. Dá vontade de comer. Deixa eu ver esse aí. Esse aqui é o do bumbum, ele tem um brilhozinho dentro também, quando passa na pele dá aquele glow, né? Então você acaba também se apaixonando pelo cheiro dele, né? E pela textura. Nossa, o cheiro é muito bom. Esse aqui eu não cheirei, peraí. Pela textura. Nossa, bem cheiro de... Parece um mousse. É. Muito bom, né? Maravilhoso. Então foi tudo muito bem pensado, a embalagem, tudo pra chamar atenção na prateleira, né? Então hoje as pessoas compram muito com os olhos, né? Tá. Então, e depois usando, aí se surpreende totalmente com o produto, porque realmente ele é eficaz. Um pouquinho mais pra frente? Deixa eu... Ah, pode falar, Duda. Afasta um pouquinho o microfone. Só faz assim, ó. Pronto, continua. Realmente ele é eficaz e faz com que a pessoa que utilize, cria o hábito de usar ele todo dia e se torne uma rotina mesmo, né? Esse também é o meu propósito também com o produto. Não é só a mulher usar uma vez e fazer realmente o uso dele contínuo. pra ter um tratamento eficaz e fazer com que a pele sempre esteja bonita, né? E você pretende lançar mais produtos ou vai ficar nesses três aí até... A tua ideia é manter por enquanto esses três ou já tem outro produto já em momento? A ideia, Daniel, é a gente continuar com uma linha toda, né? Mas no momento o meu foco mesmo está no meu trio, porque o trio ele foi criado em cima do... daquela... da transformação mesmo, entende? No corpo da mulher, né? Que foi o teu caso. Então, por isso que... Exatamente. Então, até penso em lançar uma linha depois pro rosto e tudo mais, desde que não desvirtue o pit-up. Que o pit-up é o quê? É o bumbum pra cima. Então, eu quero realmente primeiro fazer com que essa marca vá para o mundo. E você vai importar, vai fazer tudo? Vou, vou... Exportar. Exportar, exatamente, né? Então, Estados Unidos, Europa, pra onde... onde der eu vou. Sabe que vendo assim como... eu também tenho... eu tenho um... eu tenho um... posso dizer, tenho ações em uma empresa que é de fitoterápicos, né? E aí é uma gama de produtos, assim, absurdo. Eu... é engraçado, tudo bem, acho que lá cabe... mas no cosmético, eu tenho... Do lado onde eu moro, eu tenho uma... uma farmácia barra loja de cosméticos, é gigante, assim, e... vem demais, é um absurdo. É das 8 às 10 da noite, abre todo dia, não importa, domingo, feriado, tá aberto. Não para de entrar, é lotada das 8 às 10. Lotada, lotada, lotada. E aí eu vejo lá, vou lá comprar as coisas, que tem muita marca com aquela grama gigantesca de produto. O que eu achei legal na tua marca é, sim, ser essa coisa mais nichadinha. Se criar essa identidade para essa coisa da pitch up, da bunda em pé. Sei lá, a minha opinião, eu acho que mantendo nessa linha, eu acredito que tenha ainda mais apelo comercial, porque você não está concorrendo com um monte de marca que está com todo tipo de produto e aí, sei lá, você não fica exclusivo, eu não sei, você pensa mais ou menos assim? Com certeza. É. Então, esse é o objetivo meu com a criação do trio. É realmente fixar o trio como o tratamento perfeito para o bumbum e o abdômen. E é isso? Exatamente. Mas o carro-chefe mesmo é o bumbum. Então, esse produtinho aqui, ele é a minha galinha dos ovos de ouro, como disse. Então, até nos Estados Unidos é muito forte o apelo em relação a esse tipo de produto, porque as americanas devem ficar igual as brasileiras. Então, elas se inspiram muito na mulher brasileira, no bumbum da brasileira. Então, lá esse produto eu tenho certeza que vai ter um apelo gigante. Hoje você está em farmácias? O e-commerce, né? O e-commerce principal. O principal, farmácia, clínica de estética, salão de beleza. Então, a gente está tudo... Onde tem mulher, a gente está. Tá. E esse processo de exportação você pretende iniciar em quanto tempo? É, eu já tive o pontapé inicial, né? Já estive lá nos Estados Unidos, na Flórida. E... Mas lá só tem brasileiro. É. Você fez depois americano. Mas eu já estou com o processo de instalação da distribuição lá, né? Nos Estados Unidos, lá por... Inclusive, a empresa é de um brasileiro, né? E ele vai fazer a distribuição lá pra mim através da empresa dele. Ele já distribui outros cosméticos brasileiros também, inclusive, né? E o meu vai ser mais um que ele vai fazer a distribuição lá. Então, eu creio que mais uns... Você é boa de contato, hein? Mais uns meses, hein? Mais vale um amigo na praça do que cem reais no bolso, não é, né? Contato é tudo, amigo. Hoje, hein? É. Se tu não tem contato... Será que na Europa deve fazer sucesso isso aí também, né? Na Europa, com certeza. Também tenho já uma pessoa lá em Londres, que é um amigo italiano nosso, que está... Vendo o processo já pra mim também de colocação dos produtos lá pra fazer a distribuição por lá. E depois, o próximo passo é pra Dubai, né? Ah, sim. Aí é top, hein? Aí eu quero vender lá também pras muçulmanas, né? Sim. Elas são vaidosas. São muito vaidosas. São bem vaidosas. Por mais que elas andam de burca... São, são muito vaidosas. O cosmético lá em Dubai também é bem forte o ramo lá, né? Então, tanto é que as maiores feiras agora de cosméticos do mundo estão acontecendo lá em Dubai. Sério? Lá em Dubai. Então, assim, a gente tem uma gama de países aí, um nicho bem grande pra trabalhar. E, claro, que é tudo no seu tempo. É um trabalho de formiguinha, porque a marca, ela é nova. Então, assim, eu tô construindo o branding da marca, então, dia após dia. É um trabalho, eu sei que é árduo, mas daqui uns três anos... Vai estar gigante. Tenho certeza. Você... E a empresa de seguro ficou como? Você tá tocando as duas ou... Tô tocando. Tô tocando a empresa de seguro também. Como diz meus clientes, tu abandonou o seguro? Eu falei, não, não abandonei a minha corretora. Sério? Mais uma hora. Você acha que vai ter que fazer essa decisão, né? Pois é. Mas daí eu já tô preparando... Aliás, né? Um sucessor. Aliás, já tenho uma equipe bem preparada. Eu sempre falo que se tu é o melhor da mesa, tu tá na mesa errada. Então, assim, eu já tenho gente bem melhor que eu lá dentro. Que vai... Que vai tocar e vai... Vai tocar. Já está tocando e que vai cuidar dos meus clientinhos aí, que eu tenho cliente hoje. São 27 anos o meu cliente, né? Até na semana passada eu recebi a visita de uma senhorinha, que o primeiro carro que ela fez seguro comigo foi em 96, um Palio. E ela tem 82 anos. Ela chegou lá na corretora semana passada e falou pra mim, ai, que bom, Luciana, te ver aqui e tanto tempo sou tua cliente e, sabe, isso me dá uma alegria, assim, porque tu tem uma história, né? Na vida de muitas pessoas. Aliás, são 27 anos, né? Você deve ser conhecida na cidade inteira. Sou mais conhecida que a Igreja Matriz. Ai, ai. E é... A Luda Seguro, eles falam, né? Então, agora já tem gente me chamando, a Luda Bunda Grande, né? Luda Pitch Up. Luda Pitch Up. Luda Pitch Up. Mas, por muitos anos, é a Luda Seguro. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por todos esses meus clientes e eu não vou deixar ninguém na mão, assim, pelo menos da noite pro dia, não. A tua história é muito legal, né? Porque você começou trabalhando lá, bem jovem, com 16, né? Com 16 anos. Com 16 anos. E foi funcionária, foi funcionária, até que virou a dona. Eu comecei como funcionária, né? Tive a oportunidade de aprender o seguro, que não é um ramo fácil de trabalhar, né? Tem muito pouco profissional na área de seguro, justamente porque lida com o patrimônio das pessoas, né? Então, assim, tu tem uma responsabilidade social muito grande no seguro, né? Pelo fato de a pessoa que vai ali e coloca o que ela conquistou a vida inteira na sua mão, né? Então, eu sempre falo que a função social do seguro é garantir o dia após a tragédia, né? Então, tu tem que ter uma... Como é que eu posso dizer assim? Uma... Um conhecimento muito forte, né? Na área, porque hoje o seguro é muito mais do que vender, é uma consultoria, né? Então, existe inúmeras seguradoras aí no mercado, cada uma tem uma regra diferente, cada uma tem, né? Apesar de que todas se baseiam lá no Código Civil, né? Tem as condições gerais que a gente fala que vem lá da SUSEP, que é o órgão que regula as seguradoras, mas cada seguradora tem uma peculiaridade. Então, o corretor hoje é uma figura muito importante na vida do segurado, porque o segurado ele não pode ir lá comprar um seguro direto na seguradora, ele tem que ter nós, né? Corretor, intermediário, graças a Deus. A pessoa, se ele pudesse lá comprar sozinho na seguradora, não ia ter nós, né? Então, a gente... Nós temos um papel fundamental entre a seguradora e o segurado. Então, hoje eu falo que o seguro é 100% confiança no corretor e você prestar uma consultoria para o seu cliente, né? Não só mais uma venda, não tirar pedido. É isso que eu auxilio muito a minha equipe, né? Você presta uma consultoria e eu deixo a decisão na mão do cliente, né? Se ele vai partir para o preço só ou ele vai para o produto, né? Ou ele vai comprar o que é a tranquilidade e a garantia de que se acontecer um sinistro ele vai estar bem assistido por nós, né? Então, porque sempre ele vai, em primeiro lugar, é na corretora, ele não vai direto na seguradora, né? Então, esse trabalho que nós fazemos nesses anos todos é muito forte e isso eu pretendo sempre ter na minha corretora, né? Que é o diferencial do... mesmo do atendimento. Qual o nome da sua seguradora? Corretora. Corretora, desculpe. Baipendi, corretora de seguros. Baipendi. Baipendi é o nome de um bairro lá em Jaraguá e foi o primeiro nome da cidade, né? Baipendi. É o nome indígena, quer dizer Pedra de Amolar. Ah, que legal. Você sabe, engraçado, né? Todo, todo... Vou fazer até uma pergunta polêmica aqui. A gente vê em filmes, séries, sempre em seguradora, tem aquela coisa meio, ah, na hora que eu precisei não me atendeu, né? Você vê tudo quanto é lugar. Por que tem esse estereótipo aí? Justamente porque muitos corretores, eles só tiram pedido, né? Eles não fazem o processo de consultoria com o cliente, de explicar do que realmente é importante ele estar atento, né? Quando ele faz a contratação de um seguro, né? O seguro, ele, assim como todo contrato tem as entrelinhas, né? As letras miúdas que a gente fala. Então, o corretor, ele tem que ter muito conhecimento do produto pra poder passar isso pro cliente, pra na hora do sinistro ele não ser surpreendido com uma negativa, né? Do sinistro. Principalmente hoje em seguro de grandes riscos, que é o meu nicho, né? A gente tá muito forte nos grandes riscos. O que seria isso, grandes riscos? Grandes riscos é tudo que... A gente deixa o automóvel de lado, que é o seguro, que a gente fala que é o básico do dia-a-dia, que é o paga-conta, e a gente vai lá pros grandes riscos, que é o seguro empresarial, é o seguro de vida em grupo, é o seguro de fiança, é o seguro garantia. Daí já envolve, como é que eu posso dizer assim, é uma gama de produtos fora da curva. Mais complicado. Mais complicado. É, mas o fiança, você diz de imóvel, né? Não, não. Fiança de contratos de locação gigante, de empresas gigantes. Hoje nós temos o seguro fiança, é pra quem contrata energia solar pra empresa. Ah, sim. Então o seguro fiança hoje não é aquele... Ah, o fiança alocatícia, não. A gente tá falando de seguro de garantia, né? Garantia de grandes riscos, de, inclusive, de ação judicial, que hoje você pode fazer um seguro, você não precisa dar um bem lá pra garantir aquele processo, você pode fazer um seguro que garanta aquela ação. Sério? Mesmo cara processado? Mesmo cara processado. Nossa. Hoje tem seguro de tudo. Até de silicone nos peitos. Sério? Tem. Tem seguro pra tudo. Então, tem uma pessoa que é muito influente no mercado de seguro que se chama o Jaime Garfinkel. Ele é o ex-presidente da Porto Seguro, né? A gente fala ex-presidente porque hoje ele era o dono, né? E hoje já tem outras pessoas no lugar dele lá, porque se tornou uma SA, né? Mas ele sempre fala que não existe risco que não se possa segurar. Existe um risco mal taxado. Mal taxado é o quê? Tipo, um preço baixo praquilo? Não. Se você falar, não, eu quero segurar aquele caminhão pegando fogo. Desde que você pague o preço... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? É mais ou menos isso. Entendi. Mas você não falou pra mim como foi a... Você saiu de funcionária pra dona. Então, foi meritocracia. Merecimento. Então, você trabalha bem competente, né? Por isso que a marca tá dando boa. Eu entrei na corretora, então, em 96 como funcionária. Comecei como secretária. Depois fui pro setor de vendas. Depois recebi o desafio de ir pra gerente, comandar uma equipe. Aí eu já estava lá, quase no finalzinho da minha faculdade. Eu sou formada em Direito. É, não. Isso é o melhor, né? Formada em Direito, trabalhando seguro e ter uma marca de cosmético. Então, quando eu estava lá no finalzinho da minha faculdade, daí o meu ex-patrão, seu Romano, seu Renato, eles chegaram pra mim e falaram, Luciana, você quer deixar da carreira jurídica e ser sócia da corretora? Eu falei, opa, vamos botar na balança. Vamos ver o que eu já tenho garantido. E o meu garantido era o seguro. Então, eu optei em ficar no seguro. E depois, em 2011, quando foi vendida a concessionária, né? Que era a concessionária também, era deles, assim como a corretora. Eles passaram pra mim, a corretora, pelo fato de eu trabalhar tanto tempo com eles, sempre vesti a camisa da empresa, sempre trabalhei de segunda a segunda, sem ter horário pra nada. Então, foi realmente meritocracia. E hoje fazem uns 12 anos, mais ou menos, que a corretora é só minha, né? E eu toco toda a operação, na parte administrativa, financeira, e a gente é só sucesso, graças a Deus. E deu aquele friozinho na barriga, porque você foi empreender, né? Passei a saúde funcionária há tantos anos e foi empreender. Bom, pelo jeito, você manda muito bem. Deu certo a corretora e a marca também, mas como é que foi esse teu processo? Putz, agora eu vou, agora eu sou dona. Olha, o primordial disso tudo, de eu empreender, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me contentei com um pouco. Apesar de que eu sempre falo que eu não quero ser a mulher mais rica do cemitério, não. Por que não? Não, porque eu vou estar morta, né? Ah, tá, entendi. Então, assim, eu trabalho o tanto que eu consigo. Não pra ficar doida e pra morrer. E daí deixar o dinheiro, então por isso que eu falo, não quero ser a mulher mais rica do cemitério, não. O meu negócio é trabalhar, ganhar dinheiro, curtir a vida. Eu gosto muito das coisas boas da vida, eu curto a minha vida intensamente, né? Com a minha família. Tem uma filha, né? Tem uma filha de 11 anos, Isadora. E aí viajam muito. A gente viaja, passeia e... Consegue dar conta de tudo isso? Olha... Isso é muita habilidade, porque eu não consigo, eu tenho o Duda aqui, meu sócio. E eu, né? A gente se bate aqui, mal consegue respirar no fim de semana. Isso que a gente... Pô, ele também é ator. Eu tenho um podcast, eu tenho mais outro... Eu, nossa, eu já não consigo. É uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Luciana, como é que tu consegue dar conta de tudo, né? Cara, não sei de onde vem a força. Não sei. Você é daquelas... Vou perguntar pro teu marido. É Pepe, né? Pepe. Ela acorda... É aquelas pessoas insuportáveis, que acordam às 5 da manhã alegre. Cara, eu falo que às vezes eu tenho vontade de tacar fogo nela. Eu não taco porque eu amo ela. Acorda às 5 da manhã. Uh, e aí? Bora, bora! Nossa! Não, ela é bem... Tem dia que é assim, e tem dia que é mal-humorada. Mal-humorada. É, bem... Tem que ser aquelas pessoas que acordam... Uba, a vida! Tem que ir embora. É. Nossa, eu levo... Eu sou um Windows 95. Eu, meu, eu pego o café e eu fico... A pessoa fala comigo... Eu levo, meu, uma hora pra eu ligar o processamento. Se eu ter alguém muito feliz do meu lado, dá um ódio. Vamos pra academia! Vamos lá! Então, só se você me permitir. Claro. Eu tenho uma tática, ela nem sabe, mas a gente chega em casa... Confissões, confissões. Virou uma marcha aqui. Eu tenho uma tática com ela que a gente chega em casa, geralmente, mesmo horário. Seis horas da tarde, ok? Lá por umas quatro, assim, eu mando uma mensagezinha pra ela. Se ela me responder só, oi, o quê? Fudeu. Então, a gente pode chegar em casa mais tarde. Quando ela já estiver... Tranquila. Tranquila. Desacelerada. É isso. Ô, tu tá ensinando a gênia aí, ó. Tá ensinando a gênia a saber qual é o meu humor. Não, mas tô brincando, mas é isso, né? Quem tem essa energia, né? Que acorda, vai, acontece... Você olha e fala, tá se destacando em alguma coisa, né? Isso é muito legal. É, eu sempre falo que tudo tem jeito. Só não tem jeito a morte. Então, assim, pra mim, se me chamar... A hora que for pra eu trabalhar, eu vou. Se é pra atender o cliente, eu vou. Se é pra montar um novo negócio, eu já monto ali na hora. E assim vai. Nossa, mas... Acorda. Tem uma filha de 11 anos que ainda tem... Tem... Tem que ter bastante atenção da mãe, né? Você ainda se produz. Aí vai pra academia também, deve ir pra academia. Todo dia. Todo dia. Cara, como... E toca essas empresas todas aí. Eu mal consigo ir na academia. Qualquer coisa, eu... Desculpa, não deu. Não dá tempo. É, a gente... Por isso que a gente surta de vez em quando. Não tem como não surtar, né? Porque tu já acorda mil por hora, né? Aí a Isadora, ela já tem um perfil mais ou menos como eu. Ela é bem independente. E ela puxou totalmente a mãe dela, né? Fala pra ela, o Google te cria. É? Google te... TikTok, Google, vai lá. Você aprende tudo lá. Não precisa de mim, não. É mais ou menos por aí. Tô dando comida. O resto aí vai na internet e resolve. É mais ou menos... Ela fala agora, mãe, você gosta mais da P-T-Up do que de mim. Oh, tadinha. Tadinha. Fala, não, depois você vai valer a pena. Mãe, agora você só fala desses teus creme de bunda, mãe. Como é que fica eu? Você vai ser a herdeira do creme de bunda. Exatamente. Então fica aí bem feliz. Exato. Eu falo pra filha, você quer ir pra Disney todo ano? Ah, então. Então... Ah. Quer continuar estudando nessa escola? Colabora. Exatamente. Não reclama, não. É mais ou menos por aí, né? E a bichinha tem um bom gosto. É? Daqueles, bom, né? Então, quando a mãe viaja, ela... Mãe, você vai lá naquela loja lá e traz isso, 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 isso. Quando eu olho a lista, assim, tô ferrado. Bom gosto nato. Então é bom deixar a mamãe trabalhar. Deixa a mamãe trabalhar. Você falou que foi em 90 dias que você fez o lançamento oficial. Tá? Como é que foi esse lançamento? Olha que legal isso aqui, eu tava olhando. Esse foi um catálogo criado pela agência lá de... Três produtos. Acho que você tem que manter esses três produtos pra sempre. Eu vi, olha aí, a agência que toca os meus paranauê todo de marketing e o meu irmão, Samuel, né? Tá lá comigo. Ah, você falou com teu irmão, né? É, o meu irmão tá lá comigo desde o começo do projeto ali também. Então, graças a Deus, eu tenho hoje ele comigo e ele me ajuda muito, né? Na parte dos... dos correm. Como é que você fez esse lançamento? Então, o lançamento foi lá na Praia Brava, lá em Balneário, né? Trouxe algumas... algumas influencers, né? Júlio Salimene, inclusive, que foi a primeira influencer que divulgou o meu produto, né? E convidei umas pessoas da mídia e da imprensa e uns amigos e lá foi feito esse lançamento. Então, foi no dia 24 de fevereiro, ali a gente lançou o e-commerce também, né? Nesse dia. E depois ali foi só sucesso. Só sucesso. O que você andou fazendo lá no Fashion Week que eu vi? Ah, então. Fui lá, né? Curiosa. Que doideira. Nunca, nunca, nunca tinha... Viu teu Instagram lá? Então, nunca tinha ido, né? Botando fogo lá. Então, a partir do momento que a gente contrata uma assessoria de imprensa, então vem de tudo, né? Sim. Então, o primeiro evento, assim, que eu... lá em São Paulo que eu fui, foi esse, né? Agora, já no dia 16, já tem outro. Tá, não, mas me conta do Fashion Week, que eu vi lá que você fez um baita fervo. Como é que foi lá a marca, a aceitação da galera? Ah, fizemos um agito lá com... a própria assessoria de imprensa levou um videomaker, né? Que fez vídeo e mostrando o produto. Eu já me meti lá em cima da passarela também, né? Já voltei nas minhas origens lá e já fiz com que o produto aparecesse também pra quem tava lá, né? Tinha bastante curiosos, né? Tinha bastante curiosos, né? Tinha saber o que que eram os potinhos que eu tava, né? Levando na mão e tudo mais, mostrando. E é aquele negócio que eu te falei, é o branding, né? A marca precisa aparecer uma marca nova, né? O que é Pity Up, né? Teve pessoas já que vieram falar pra mim se eu tava vendendo biquíni. Sério? Nossa, mas por quê? Não tem nenhuma... É pelo fato das meninas todas na divulgação e eu mesmo. Toda a campanha de pré-lançamento que a gente fez foi... Tá de biquíni. Verão, né? Então o slogan do lançamento foi, né? O seu melhor verão, a sua melhor versão, né? Apesar de que meu creme é pra usar o ano inteiro, né? Agora no inverno, inclusive, que o bumbum up, ele esquenta a pele, né? Então você toma aquele banho gostoso e passa o bumbum up e ele vai dar aquela sensação de que a pele tá queimando, né? Pelo fato dos ativos que ele tem dentro, né? Pimenta, nicotinato e gengibre. Então são ativos todos que ativam... Eles ativam a circulação sanguínea e fazem com que esquente. Então meu produto é pro ano inteiro. Porém, o nosso slogan foi esse, né? Então as pessoas meio que confundiram, assim, que a gente tava trabalhando com uma marca de biquíni, né? Entendi. Então justamente por ser a marca nova, então eu preciso fazer o branding da marca. Então onde tiver eventos eu tenho que estar presente, né? Eu assino a marca também. Então quem que é essa louca aqui, Lu Soares, que assina esse produto, né? Eu não sou uma Virgínia da vida, né? Eu preciso fazer meu nome, assim como ela fez também, né? Só que eu tô fazendo o inverso. Ela primeiro fez o nome e depois fez o produto. Eu fiz o produto e agora vou fazer o nome. Ela tá me lembrando daquele filme. Não sei se vocês assistiram, Joy. Assistiram, Joy? Assiste esse filme. Você tem que assistir esse filme. Se não assistiu, assista. Joy, você assistiu, Duda? Não, eu lembro. Nossa, esse filme é incrível. É uma história real de uma mulher que, num tempo mais arcaico ali, inventou um negócio de um rodo nos Estados Unidos. Aquele rodo que espreme. Ah, certo. Que vende até hoje no mercado. Ela desenvolveu, fez a patente, não sei o quê, mas foi roubada. Ela foi vendendo a TV. Ela era dona de casa. Ela parece muito a tua história. Você tem que assistir. É bem bacana. Vou assistir, então. Joy. Assiste Joy. É. J ou Y. Aí tem uma história de sucesso. É um negócio assim, mas é Joy. Esse filme, inclusive, concorreu ao Oscar. Quem sabe eu já criei mais alguma coisa. Um rodo. Mas vai te inspirar muito, porque é muito parecida com a tua trajetória. É bem legal. Isso foi um filme que eu curti muito e é uma história verde. Lógico que os caras mexem em alguma coisa, mas ela foi assim, lá de baixo, virou uma puta empresária. E ela era assim, correria. Vai pra onde tem que ir. Não tinha tempo ruim. Metia a cara. Fazia com ser. Não tinha espaço pra desanimar, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito. Eu admiro muito pessoas assim. Que é raro, né? O objetivo é chegar na Forbes. Na Forbes? E eu vou. Não duvido. Eu não duvido de verdade. E tem revista que você paga pra estar lá. Mas a Forbes tu não pode pagar, não. Não pode. Ali tu tem que ser... Estou conversando com a futura mulher mais rica do Brasil. Amém. E o Brasil, não. Do mundo. A gente tem que pensar. Pensar alto. Sempre positivo. Eu sou uma pessoa muito positiva. Você não vai ver eu falar que alguma coisa vai dar errado. Pra mim, tudo... Não tem jeito de dar errado. Tudo dá certo. Você sabe o que é engraçado? Eu sou um cara positivo. Tudo pra mim é... Essas aí são as pequenas discussões que eu tenho com o Duda. É que o Duda já é o mais pé no chão. Eu... Vai dar tudo certo, cara. Vai tranquilo. Tem boleto pra pagar, não sei o que. Relaxa. E dá. Porque eu sou largo, né? E dá certo. Mas ele fica sempre de cabelo em pé. Porém, eu sou um cara que mudei recentemente de pensamento, não de comportamento. Porque eu era um cara que, por mais que eu goste de ganhar dinheiro e ter sucesso, e gosto de fazer as coisas acontecerem, eu era pouco ambicioso em relação ao que o dinheiro pode me proporcionar. Do tipo assim, não ligo pra carro. Não ligo pra onde eu moro. Quer dizer, lógico, é o mínimo conforto, né? Mas assim, eu era muito... Cara, sempre muito grato, né? Mas eu não ligo muito, sabe? Eu sou desencanado. Eu gosto de ganhar o dinheiro, mas eu não fico pensando. Ah, quero aquele carro. Ah, quero morar em tal lugar. Ah, quero chegar na Forbes. Eu era assim. Eu era muito desencanado. Eu gostava de ganhar. Eu sou pela sensação de vitória. Mas... Gasta em farra. Sabe? Não tenho muito desejo material, sabe? Porque eu já tive muita grana um tempo atrás. Tive tudo o que eu queria. Pô, eu não tive mais. E falei, ah, porra, eu era feliz. Não, não era muito. Então, assim, o grande é que você compra o carrão. O carrão é da hora, uma semana passa. Aí você fica sempre querendo mais. Só que depois de um tempo eu comecei a entender que isso é um pensamento de escassez. E aí eu falei, não, isso não tá legal. Vou voltar a curtir o carrão. Vou voltar a querer morar num lugar legal. Aí eu comecei a mudar esse comportamento. Isso é engraçado como começa a atrair coisas, né? Acho que você tem que pensar no material pra vir as coisas pra você. É meio aquela questão da lei da atração, né? Sim. Eu acredito muito, né? Na lei da atração e já li inúmeros livros relativos a isso, né? E aquele negocinho, aquele ditado que diz, ah, dinheiro não dá em árvore. Dá em árvore, sim. Eu sempre mentalizo que lá no pátio da minha corretora tem uma árvore que dá dinheiro. Cheia de dinheiro, entendeu? E, ah, porque o dinheiro não traz felicidade. Traz felicidade, sim. Pô, pô, claro que traz. É, ele não compra muitas coisas, né? Tipo, saúde. Sim. Mas traz felicidade, né? Ele te... Tu quer viajar... Quem não vai ser feliz lá nas Maldivas? É, exatamente. Quem não vai ser feliz lá... É, não tem essa. É, não tem como, né? Então, assim, por mais que a pessoa fale que não, né? Que dinheiro não é tudo, ele é um meio pra que você tenha uma vida, né? Uma vida de sucesso também, né? Então, eu sempre falo que o dinheiro, ele é importante. E o dinheiro, ele é uma bênção. É uma energia, né? O dinheiro é uma bênção na sua vida inteira. Então, você tem que tratar ele com carinho, né? Você tem que saber o que você vai fazer com o teu dinheiro, né? Não ser uma porra louca, né? Que vai, né? E saber desfrutar dele também. Não adianta só tu ter dinheiro, tu não ter um bom gosto, né? Você não levar a sua família pra passear, você achar que... Ficar refém do dinheiro, né? Sim. Conhece um monte de gente que é assim. Então, isso comigo também não dá certo, né? Então, às vezes, alguém da minha família fala, meu Deus, mas tu gasta demais, tu, né? Tu extrapola, tu... Mas eu sei sempre do meu limite, né? A gente sempre tem uma reserva pra quando a água bate na bunda, como diz. Porém, eu... O dinheiro foi feito pra gastar. Sim. A energia tem que circular. Exatamente. E curtir cada dia, porque hoje a gente tá aqui e amanhã a gente não sabe. Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo muito intensamente todos os dias. Eu penso no futuro? Sim, eu penso no futuro. Mas eu vivo o meu presente. Eu vivo hoje. Então, se eu tô com vontade de ir lá naquele restaurante e comer, eu vou... Tipo, eu vou sair daqui, eu vou lá no Barolo, porque eu quero ir no Barolo. Não, então, essas coisas que eu gostava do dinheiro. De chegar num restaurante e não olhar o preço do cardápio. Isso eu achava maravilhoso. Nossa, como eu gostava. Entendeu? Você tem algum sócio, investidor, alguma coisa? É tudo você. Não, não tenho sócio nem investidor. Tá. Fala. É eu e Deus. É. Mas se você... E a minha equipe, né? Sim, sim. Não, mas você não tem ninguém que investiu, que tá investindo. Não, não. Se você... Ainda não. Tá, você toparia, por exemplo, ir num Shark Tank pra ficar sócio de alguém ali? Ai, ai, ai. De momento, não. Não? Não. Se fizesse uma proposta boa, apolinária, falasse, nós vamos colocar isso no seu... Onde, no seu... Hã? Depende da porcentagem, tu abraçava? Hum, olha, eu sempre lembro muito da história do dono da Vitória Secrets, né? Sim. Que ele criou lá a marca e vendeu depois de um curto período de tempo. Mas vendeu inteiro, né? Vendeu tudo, né? É. É, ele vendeu tudo e daí depois de um tempinho ali, um ano, dois anos, a marca tava... Sim, como um bilionário. Tava bilionário e o cara foi lá e se matou, né? Sim. Então, assim, eu tenho convicção que a minha marca, daqui três anos, eu vou chegar nesse nível. De ter alguém que vai querer incorporar a Pitch Up em alguma marca... Grande. Grande. Tá. Justamente por isso que eu estou tão focada no trio. Na transformação e nos três produtos aqui. Justamente aquele negócio que você falou antes, não tem um monte de produto, né? É. Porque pra incorporar ela numa outra marca grande. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não, não duvido, não duvido. Isso eu sei. Não, porque eu sei, olhando aqui, vendo o carinho, o detalhe do produto, a qualidade, o tempo que você levou só pra desenvolvimento, né? Pras aprovações de Anvisa. Eu acredito que foi um investimento generoso de capital pra iniciar, né? E às vezes, eu fico pensando, nossa, cara, se eu tivesse um gás, você acelera, né? O investidor acelera um processo muito rápido. Às vezes, o investidor te acelera aí. É, eu coloquei tudo que eu tinha. Um in. Nesse projeto. Qual in. Postou tudo. Eu postei todas as minhas fichas. Então, assim, não pode dar errado. Não vai dar errado. Não vai, não vai, não vai. Tá super bacana. Então, assim... Eu achei que você mandou super bem, de verdade. Então, tá tudo ali, tá? A minha vida e mais um pouco nesse projeto, né? E eu não entrei pra... Pra perder. Não, eu não tenho plano B. É só plano A. Porque a partir do momento que tu tiver um plano B, tu já perdeu. Então, assim... A Pit Up só tem plano A. Tá certo. E eu só tenho plano A na minha vida também. Tá certíssimo. Tá certíssimo. E é isso aí. Duda, a gente tem plano B? Não. Minha esposa perguntou esses dias, ah, você tem plano B. Eu falei, não existe plano B pra mim. Não existe. Ou é a Lula, ou é a Lula. É, é. Não tem plano B. Aqui, ó, vou te contar rapidinho aqui. Eu... É... Eu botei na pandemia, pra não quebrar, eu botei tudo que eu tinha. Só pra não quebrar. Foi carro. Eu acumulei uma dívida absurda aqui, que você não tem ideia. Em 2020. Em 2020 eu faturei bem, mas em 2021 me lasquei. E aí, quando eu já tinha botado tudo, assim, eu já tava sem energia. Sem energia. Nenhuma. Aí eu conheci o Duda. Falei, Duda, quer ser meu sócio? O status da produtora hoje é isso, ó. Eu era sozinho aqui. O status é esse. Pena... Quase pra apagar a luz e ir embora. E aí ele veio, aí me ajudou e a gente, meu, né? Tá super bem agora. Foi outra pegada de sangue novo. A gente comecei a me animar. Eu tava completamente desanimado. Já tinha botado tudo. Porque é justamente isso. Não tem plano B. Eu fiquei pensando, cara, eu tô com 40 na época. Eu tinha 40. 40, é. É? 39 ou 40. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou fechar a porta da produtora? Eu vou fazer uns videozinhos aqui pra quem é ali? O que? Vou... Sei lá. Virar Uber? Não. Eu vou fazer dar certo. E aí eu comecei a queimar tudo. Não tinha plano B, não. Falei, não. Vou fazer dar certo. Não sei como. Atrasei condomínio. Fiz o que tinha que acontecer. E quando você tem o plano A e vai com vontade, realmente acontece. É. E isso. Você vê, né? A pandemia, já pra mim, foi a... O que eu mais cresci foi na pandemia, né? No setor do seguro, porque... Seguro de vida, né? Ah, é verdade, né? Foi, assim, os dois anos que eu mais cresci na corretora foi na pandemia. E eu tenho certeza que se eu tivesse tido a ideia dos meus produtos lá no início da pandemia, eu também teria estourado pelo fato da venda online, né? Sim. E do cuidado também, porque hoje as pessoas estão se cuidando mais após a pandemia, né? Elas estão um pouco desprendidas também do bem material e estão cuidando do corpo, da saúde, né? As pessoas estão andando mais de bike, estão mais pra academia, justamente pela questão da imunidade, da questão, né? A galera começou a se curtir, né? Se cuidar, né? Teve uma mudança aí muito absurda. Exatamente. Então, por isso que também a linha de cosméticos está bem forte, né? Em relação a isso, porque as mulheres, elas estão se cuidando muito mais, né? Do que três anos atrás, né? Então, eu creio, assim, que essa pegada aí do autocuidado é cada vez mais forte agora com essas doenças todas aí que eles inventam. Mas é na tua trajetória já, pra gente finalizar, que você fosse dar um recado pra mulherada aí, aquele recadão. Você já deve ter falado isso 200 vezes no seu Instagram, mas vai falar aqui de novo no podcast. Qual é o grande recado que você dá pra mulherada que associa com tudo isso, com a tua transformação, com o teu pique de empreender, essa tua visão de mundo, o se cuidar? Qual que seria esse grande recado que você daria pra mulherada aí? Então, primeiramente, as mulheres têm que se amar do jeito que elas são. Se ela é baixinha, se ela é altinha, se ela é gordinha, se ela é magrinha. As pessoas têm que se gostar do jeito que ela é. A mulher tem que se gostar do jeito que ela é e fazer o que satisfaz ela. Não fazer algo para satisfazer outra pessoa. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo que a minha linha dos produtos que eu fiz focada na transformação da mulher não é pra deixar ela magrinha, gostosa, não. É pra fazer com que ela se goste mais do jeito que ela é, usando meus produtos. independente se ela for fitness ou se ela não for fitness, né? E em relação ao produto é isso. E em relação ao empreendedorismo, é foco, força e fé. E plano A só. E plano A. Nunca plano B. Então, focar, não desistir. A persistência, você pode chegar onde você quiser se você for persistente. Você ouvir o seu coração, né? Aquele negócio que eu falei pra você antes, é... Se você tá sentado numa mesa onde você é o melhor, você tá na mesa errada. Então, eu sempre falo, né? Eu gosto de sentar com pessoas que sabem mais que eu, porque eu sempre aprendo alguma coisa. E dali eu saio mais forte pra aplicar aquele conhecimento no meu negócio. E tem dado muito certo. Eu sou assim também. Só que eu falo diferente. Eu falo que eu sempre gosto de ser o cara mais idiota da mesa. É, eu sou mais louca. Ai, ai. E é isso. As mulheres, elas já dominaram o mundo, né? Sim. Isso não tem como ser diferente, né? Aquele negócio da... O homem é o provedor da casa, o homem é... Isso já era já faz tempo, né? Isso já foi, né? E o importante também é tu ter a pessoa do teu lado, o teu esposo, o teu marido, que também te veja com esses olhos também, né? E faça com que some, né? Que é o que você... Eu sempre digo, né? Se você tem que ter do seu lado uma pessoa que te faça forte. Sim. Que você se sinta forte, se sinta importante, né? Que não te diminua, né? Então, é... Isso também... Isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito importante. Muitas vezes na minha vida eu não decolei porque eu tava do meu lado com relacionamentos que não me apoiavam. Não sempre... Ah, não, não é... Ah, eu me seguro, não... Ah, não sei o quê. Nunca me apoiaram. Sabe? Quando você tem alguém que te apoia, vale muito. No meu último relacionamento eu tinha uma mulher que me botava muito pra cima. Isso era legal pra caramba. Acabou, né? Que pena. Mas... Faz parte da vida. Aí era... Isso faz total diferença em um momento de... Porque dá muita ansiedade empreender, dá tudo aquela coisa. Você fala, não sabe o que vai ser o dia de amanhã se você não tá com a pessoa certa. Isso aí. Isso é importante. Ter sempre do lado uma pessoa que te empurre. Exatamente. E que faça você se sentir importante, né? Exatamente. Porque, né, tu ter alguém do teu lado que, ah, não, não vai dar certo. Ah, que não é uma pessoa negativa. Não. Não tem como, né? A gente hoje, a gente é muito mais emoção, né, do que razão. Exatamente. Então, o teu emocional manda muito, né? Apesar de que eu sou muito mais razão do que emoção. Mas... Ah, é? Eu sou muito mais razão do que emoção. Mas o emocional, ele tem que tá... Alinhado. Pra que o resto, né? A razão prevaleça. Prevaleça. Então, pra mim, isso... Isso é primordial. Ter o Pepe do meu lado ali e... Sempre me apoiando. Ah, eu tenho que viajar, eu tenho que ir pra isso, tenho que ir pra aquilo, tenho que ir pra... E vou e pronto. Entendeu? E também, se ele falar que não é pra ir, azar o dele, ele vai ficar ali dizendo que não é pra ir. Porque eu vou do mesmo jeito. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Sensacional. Lu, que incrível o nosso papo. Gostei muito. Você vindo aí pra participar comigo. Que sucesso. Achei incrível. Gente, tá tudo aí na descrição, os contatos dela. Direto, vai lá no e-commerce. Experimente esses produtos. Se eu vou testar esse aqui, ó. Um fit. Você vai me dar um, né? Claro, vou deixar aí pra você. Eu vou testar esse aqui. Porque a minha bunda tá ok. Ó, mas se você... Deixa ela assim, gente. Tinha que tentar. Ô, Daniel, seguinte, você vai testar. É. Porém, você vai ter que fazer o antes e depois e me mandar. Tá bom. Se não... Tá bom. Tá bom. Se não, nada feito. Nossa, eu vou ter que começar lá da 15 dias. Se não, eu mando o Pix depois pra te pagar o creme. Tá bom. Combinado, combinado. Fazemos isso. O Duda também vai testar na bunda, né, Duda? Pô, eu faço, eu mando o Duda. E, Daniel, eu agradeço muito também, né? O convite de estar aqui. Vim pela Lola. Ah, Lola incrível. Eu vi a Lola... Estamos amigos através da Lola. A Lola no podcast aqui de vocês também. E ela divulga, inclusive, o meu produto também, aqui em Curitiba. É uma história bem interessante também, que nós conhecemos o pai dela numa pousada, uns 5, 5, mais... Uns 7 anos atrás, mais ou menos. E daí ele falou, ah, é a minha filha, a Lola, que é famosa. No Instagram, né? Aí, e foi, foi, foi. E hoje ela divulga o meu produto, né? Olha só, cara, que coincidência. Sincronismo da vida. As pessoas não aparecem na nossa vida por acaso, né? Eu sempre digo que tem um propósito que, às vezes, a gente acha lá na hora que... Em relação à vida, né? Em si, né? Lá na hora, tu não entende por que aquilo tá acontecendo, né? Mas lá na frente, ele vai fazer sentido. Sincronicidade. As pessoas têm que sempre ter fé, né? E confiar naquele momento que o que tá acontecendo, por mais ruim que seja, é... Por um objetivo. Por um objetivo lá na frente que você vai entender e vai agradecer, né? Por aquilo que tem acontecido. Exatamente. Então, é isso aí. Essa é a razão de nós estarmos aqui hoje vivendo nessa terra, né? Exatamente. Não é à toa. Não é à toa. Nós estamos aqui por algum motivo. E, mais uma vez, eu vou falar que o meu objetivo nessa vida vai muito além de ser mulher. Vai muito além. Vai... Eu quero transformar outras mulheres. Então, mais uma vez, eu vou dizer que eu tenho um objetivo aqui nesse mundo, que é esse. Que é fazer com que as mulheres se inspirem em mim e que consigam tudo o que elas desejam. Porque mulher é foda. Mulher consegue. Mulher consegue. Tudo o que ela quer, ela consegue. Mulher é foda. Tinha que estar mais na política também, porque sabe controlar a bagaça, né? Mulher é outro nível, né? A gente é um bando de idiota. A gente nem entrou nesse mérito, mas eu já fui convidada. A gente é um bando de idiota. Já fui convidada pra entrar pra política, mas não... A gente é o seguinte. A gente é... Ok. Não é? Até tomar uma lata de brama já era, meu irmão. Você virou um idiota. Você desceu. Faz pra 15 anos de idade. O maior que estivesse só com um homem. Só fala merda. Não serve pra nada. Entendeu? Mulher, não. Mulher não cumpre. É, promete coisa e não cumpre. Só faz besteira. Tipo, né? Aquelas doideiras de uma festa, assim, combina viagem até pra... Ah, não. Você promete. Nossa. Até lá pra Índia. É. Pra China. E nunca acontece. O homem não presta pra muita coisa, não. Gente, brigadão. Brigadão, Lu. Valeu. Dudinha, obrigado aí por hoje. Tá dirigindo Curitiba Podcast, meu amado sócio. E até o próximo. Fui!